Eu gosto de usar o cemento queimado na laje, e aí a gente concreta no dia do fervo, gente, o dia da concretagem mesmo. Chega o concreto usinado, dá a concreteira naquele caminhão betoneira, descarrega na obra pra fazer a tua laje, que é um elemento estrutural, e aí a gente faz a queima dele quando der um tempo de cura. Essa equipe da queima é uma equipe especializada, e aí ele fica desse jeitinho aqui, ó, dessa foto de baixo, tão vendo? Dessa fotinho aqui, depois que foi feita a queima. Então, isso aqui é no dia da concretagem. Concretaram, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, isso aqui deve ser 6 horas da tarde. E aí eles vão queimando isso até tá pronto. Isso aqui já é, tá, a obra é pronta, já fizeram paredes e tudo, é como o piso ficou depois de enfrentar toda a construção. Como ele fica muito liso, é difícil grudar sujeira nele, sabe? Aqui eu não achei dessa mesma obra, essa obra inicial aqui que eu mostrei, essas duas primeiras fotos, é do Ipec. Eu não tenho essa etapa meio pintado, meio não. Aí eu trouxe a Vila Terraço, que a gente tem meio pintada, meio não. Mostrando que depois dessa fase aqui, vem uma resina por cima, que é o que sela esse cimento queimado, sabe? E aí, esse é o acabamento final dele, como que você enxerga ele com esse pouquinho de brilho aí. Nesse caso aqui, até foi uma cera especial que foi aplicada, pra dar o acabamento no cimento queimado. Importante também você entender, olhando a foto a gente já vê, ó, todas as fotos, mesmo essa aqui, quanto essa, quanto essa, a gente enxerga que o piso em cimento queimado é considerado um piso rústico. O que é importante você entender que ele é um piso rústico? Pra você usá-lo na tua casa, seja, não importa onde tua casa esteja, ela vai ter que caminhar com o estilo rústico. Se você não quer um estilo rústico pra tua casa, é, minimalista, sabe, nessa pegada, se quer uma coisa mais sofisticada, mais brilhante, mais polida, e tá tudo certo, eu não sugiro que você use um piso em cimento queimado, porque ele apresenta essa rusticidade através de fissuras, através de irregularidades e manchas, né, heterogeneidade da cor. Então, olhando de longe, ele é assim, dá a impressão que é bem pouca essa, essa heterogeneidade da cor, né, cadê as fissuras? A gente não enxerga. E aqui cabe também uma explicação dizendo que essas fissuras não são rachaduras, não é nenhum tipo de comprometimento da estrutura da laje da tua casa. São fissuras inerentes a elementos estruturais. A casa, ela tem um certo tempo de conformação, talvez, é um tempo que ela vai se assentando, sabe, conforme você vai usando. Sabe o sapato novo que você põe no pé e no começo ele parece bem duro e rígido, depois ele vai amolecendo e vai se encaixando melhor no teu pé? É mais ou menos isso que acontece com a casa, ela vai se ajeitando, se conformando ali pra aquele uso que ela foi projetada. Então, inicialmente ela é vazia, você vai pondo parede, vai pondo cobertura, vai pondo móveis, vai pondo portas, janelas, vai ocupando, vai usando e ela vai se ajeitando. E isso pode gerar fissuras nessa laje. E essas fissuras no cimento queimado desse jeito, a gente queimando na laje, ela fica aparente, não tem como você esconder. Já me perguntaram, Edna, e se eu preencher com um silicone, um PU, qualquer coisa, lixar? Não vai esconder, sabe? Na verdade, eu acho que pode até chamar mais atenção pra esse problema. O ideal é que você aceite do jeito que parece essa fissura. Não são todas as lajes que a fissura aparece e nem são em todos os lugares, mas pode aparecer. A outra questão são irregularidades. Como vocês viram, a laje, ela é feita a queima dessa laje num fervo, né, gente? O caminhão chega, descarrega aquele concreto pesadão e aí o pessoal tem que espalhar aquele concreto, alisar aquele concreto. Que por dentro dessa laje a gente não enxerga, mas tem vergalhão, pode ser que tenha tela metálica soldada, pode ser que tenha eletroduto. E aí, tudo isso, a pessoa que tá concretando tem que tomar o cuidado de manter, de, né, não estragar o trabalho que tá acontecendo ali. E aí, pode ser que fique um cantinho com concreto mais denso e fiquem as pedrinhas aparecendo. E um outro cantinho já mais liso, um outro pedaço mais liso. Pode ser que fique algumas irregularidades, sabe? Um buraquinho aqui, um negocinho ali. E essas irregularidades fazem parte do cimento queimado. Então, é mais fácil você aceitar isso do que você querer depois, lixar, deixar perfeito. Porque isso vai gerar um custo e um desgaste pra você. E a outra questão são as manchas, né? Que deixam o piso, assim, com essa heterogeneidade de cor. E essas manchas não tem muito como você repetir. Ah, eu fui na casa da minha vizinha e achei lindo o piso e o cimento queimado dela. Tinha, assim, uns rajados maravilhosos de cinza escuro. E aí você vai fazer na tua casa e não fica igual. E não vai ficar mesmo. Porque tem várias variáveis envolvidas aí. Não só a mão de obra que vai mudar. Mas quando você fala de mão de obra, depende de como essa pessoa tá nesse dia, né? Pra ela fazer esse trabalho. Depende da máquina, depende do clima, depende da qualidade desse concreto. São muitas coisas que vão interferir nessa resposta final desse piso. E aí aqui eu trouxe fotos mais direcionadas pra você enxergar efetivamente como que fica o cimento queimado. Porque às vezes o cliente, dono da casa, enxerga aquela foto de revista, sabe? E a foto de revista, gente, é uma foto tratada, uma foto propagandística, sabe? Principalmente quando a foto que você enxerga, não é nem revista hoje em dia que a gente vê, né? Mas nos sites, nos Pinterest da vida, são fotos patrocinadas do próprio fornecedor. Que faz o acabamento, que imita cimento queimado ou coisas assim. Ou cimento queimado mesmo, raiz que é feito na laje. Desse jeitinho aí que ele fica aí, tá? Vai ter manchinha no todo, na distribuição total. Eu não posso dizer pra você que é uma coisa que chama a atenção. Pra mim, pro meu gosto, passa bem que despercebido. Mas eu prefiro que você desde já saiba como é que é.